Os livros de economia estão superados, é preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, sobre a esquerda e sobre o Lula, é que nós estamos vivendo aí nessa fala o negacionismo econômico. Aí ele está negando anos e anos de ciência econômica que chegaram à conclusão que o único jeito de controlar, não de controlar no sentido de controle, mas ter a economia sob controle, ter os estados e as moedas sob controle, é justamente controlar o gasto público. E o que ele está dizendo é que ele acha que isso não funciona. Ele simplesmente acha que isso não funciona, então ele tem que gastar e contratar milhares de pessoas, inflar o estado, deixar o estado ineficiente, paquidérmico, em cima das costas do cidadão. E todas as teorias econômicas postas em prática nesse sentido quebraram os países. Aí a Venezuela, a Argentina e tal. Então ele não tem nenhum fundamento científico para falar essa bobagem, mas fundamento científico também não tem equipe econômica, nenhum fundamento econômico. Nós temos ali o nosso ministro da Economia que ganhou o apelido essa semana de taxade. Então, assim, porque, claro, ele quer taxar tudo, porque ele nunca olha que a saída pode estar na outra ponta, ou seja, em segurar o gasto. A saída para ele está sempre em aumentar a receita, e a receita é imposto, e quem paga imposto é você, eu, todo mundo. Então ele quer sempre aumentar o imposto para poder gastar mais e gastar mal, e fazer todos os absurdos que a gente já viu fazer em outros governos petistas. Então aí ele vem negando os livros econômicos, que o objetivo dele sempre é atacar a única, única pessoa que está lá, segurando o Brasil nas costas, que é o Roberto Campos no Banco Central. Então ele acha o quê? Que pode baixar o juro na canetada, que pode baixar os preços na canetada, que pode segurar a inflação na canetada, porque, afinal de contas, ele está certo, e todos os livros de economia estão errados. E o resultado disso é a Bolsa de Valores. Essa semana teve queda livre. Chegou a cair três pontos num mesmo dia. O que já dá um acumulado desde que esse governo começou de quase 15%, foi o que nós perdemos, as empresas brasileiras perderam. Nos primeiros três meses desse ano, ou nos primeiros dias desse governo, 15% do seu valor. Eu vou lembrar que a maioria das ações, ou as mais importantes ações na Bolsa de Valores, são de empresas estatais, que estão sendo hoje administradas dentro daquilo que a gente já viu acontecer, e que a Lava Jato também nos mostrou. E é por isso, talvez, o grande ódio que o Lula tem é da Lava Jato, por ter exposto esse projeto de poder que tem a ver com empobrecer a todos nós. Então, ele quer o quê? Ele quer permissão para empobrecer a todos. Agora, passa pano, Milão Lentão. Passa pano para mim aí, no negacionismo econômico. E o pessoal da Faria Lima? E o sapatênis todo? Que tal? Está bom para vocês? Bota o livro no lixo. Tudo que você estudou aí não vale nada. Nada. Fez o L. Agora, me diz aí, USP, Unicamp, INSPE, Fundação Getúlio Vargas. Que tal, hein? Para que alguém vai fazer um curso de economia na sua universidade se o próprio Dilmo está dizendo que os nossos livros não servem mais para nada?